Nesse tutorial, aprenda como configurar a função para habilitar o 4G e 2G. Realize a leitura do seu equipamento no configurador e acesse a aba Modem GPRS. Vá no submenu Rede, 2G e 4G. Na opção Configuração, selecione a opção pela qual deseja utilizar, podendo utilizar a rede 4G ou 2G ou utilizar somente a rede 2G. Essa opção é válida somente para os dispositivos que possuem a função 2G e 4G. Após realizar a configuração, clique em Salvar Configuração. Com essa configuração, você pode escolher em qual rede o seu dispositivo estará conectado.